A paz do Senhor! Muito boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vindo a nossa oração da noite deste sábado lindo, maravilhoso que o Senhor nos dá para viver. Como é que você está? Tudo bem? Teve um bom sábado? Está tendo um bom sábado? Porque não terminou ainda, vai terminar daqui a pouco? Que Deus possa lhe abençoar aí nesse restante dia, na sua noite, que o seu final de semana, que já começou, ele seja maravilhoso, ele seja lindo. Que o Espírito Santo te toque neste momento, e que Deus agora, com a mão poderosa que ele tem, e conhecedor de todas as coisas, como ele é, ele alcance você exatamente na necessidade que você precisa agora. Talvez seja de um carinho, talvez seja de um agrado, talvez seja de um abraço, talvez seja de um toque de paz, talvez seja de um toque de despertamento, eu não sei exatamente o que é. Talvez você esteja enfermo, você está recebendo essa mensagem, alguém te mandou esse vídeo, e você está enfermo, você está precisando de oração. Muito bem, eu vou orar por você nesta noite. E se você está recebendo essa oração, e você conhece alguém que está enfermo, eu vou pedir para você orar junto comigo, intercedendo por essa pessoa, e depois você vai pegar e vai mandar esse vídeo para essa pessoa que você lembrou agora. Vamos dizer que é o seu primo, o seu parente, o seu amigo, o seu colega de trabalho, o seu vizinho, o porteiro lá do seu condomínio, a pessoa, não sei, o Uber que você pegou, que ele comentou alguma coisa, que você está com o telefone dele de repente. Eu não sei, mas eu vou pedir que você mande agora, no final, esse vídeo para alguém, tá bom? Então, eu quero orar nesta oportunidade por pessoas que estão enfermas, pessoas que têm uma enfermidade, seja ela qual for, eu creio no poder curador do nosso Deus, eu creio no toque de cura do meu Senhor, e eu sei que Ele vai te alcançar agora, em nome de Jesus. Você crê? Então, ore comigo agora. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença neste momento, Senhor, e eu entro confiante, eu entro assim com muita esperança de ver o Senhor fazer um grande milagre agora, porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, nós seres humanos temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas, mas, meu Deus, quando nós nos curvamos diante de Ti e quando a gente confia no Senhor, muita coisa pode mudar, tantas coisas podem acontecer. Em nome do Senhor Jesus, agora, Espírito Santo, visita com cura esta pessoa que está orando junto comigo agora. Especificamente, Senhor, essas pessoas que oram comigo, eu não sei se elas estão enfermas, qual é a dificuldade delas, mas, em nome de Jesus, eu te peço agora, toque a vida desta pessoa com um trono de cura neste momento. Cura esta pessoa, Senhor, toque agora no físico dela, restaura agora, em nome de Jesus, Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem, em nome de Jesus, sai agora da vida desta pessoa, sai agora da vida desta pessoa, que esta pessoa agora seja completamente liberta na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca, restaura, abençoa, liberta agora esta pessoa, Senhor, no poder do sangue de Jesus, eu te peço, cura ela neste momento, que todo e qualquer tipo de enfermidade no físico desta pessoa, sai agora, câncer, dor de cabeça, dor nos ossos, problemas na coluna, nódulos nos seios, problemas no intestino, problemas agora na visão, problemas agora na mente, no cérebro, problemas de sangue, problemas de sangue, problemas de sangue, problemas de nervos, sai agora em nome de Jesus, toda esta pestilência, e aquilo que foi causado por Satanás e suas artimanhas, eu arranco isso agora no poder do sangue de Jesus, e esta pessoa neste momento recebe, recebe agora o toque do Senhor sobre a vida dela, e agora ela está sendo curada, agora ela está sendo liberta, no poder curativo, curador do nosso Deus, em nome de Jesus, seja curado agora, em nome de Jesus, seja curada agora, minha irmã, em nome de Jesus, Pai, que esta pessoa agora tenha uma excelente, majestosa, deliciosa, noite de sono, em nome de Jesus, que ela deite, que ela durma em paz, em nome de Jesus, Deus, amém, aleluia, louvado seja Deus, deixe o seu like, seu joinha, e tem uma pessoa que você vai compartilhar agora, lembra? Deus te abençoe, fique na paz. Obrigado. 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 Obrigado.